É aí o nosso quadro mitos e verdades, como dissemos agorinha, a gente vai desvendar em uma dúvida de muitos católicos. Um católico pode casar na igreja com uma pessoa de outra religião? Isso é um mito ou é uma verdade? Quem vai tirar a nossa dúvida, vamos ver como é que tá a enquete, né? O pessoal votou aí, como é que tá? 74% acredita que sim e pode sim um católico casar com uma pessoa de outra religião. E 26% disseram que não. A gente vai ver então, se confirma aí que a maioria acertou, né? E a razão aí tudo explicadinho. Quem vai explicar pra gente é o padre Valmeiro, olha só. Olha, isso é um mito. Não existe essa proibição de um católico casar com um não católico. Existe a possibilidade sim. Claro que a igreja sempre orienta que haja respeito e que a parte católica procure se conscientizar de que essa união não é uma união simples. Ela sempre dá problema. Mas é preciso conversar bem antes e resguardar o direito de culto, ou seja, direito de você continuar professando a sua fé católica. Agora, para que se haja o casamento, é preciso que tenha autorização do bispo. É preciso fazer um processo especial e o bispo deve autorizar essa realização do matrimônio misto, né? Ou de duas religiões diferentes. Tá explicado, então. Não existe essa proibição. Tá certo. Então, pode sim uma pessoa católica casar com uma pessoa de outra religião. Tá explicadíssimo. O pessoal votou aí bastante. A maioria acertou, né? Dizendo aí que sim, né? Que pode sim se casar com outra pessoa. Foi explicado, então, pelo padre Valmir.